Latinos de Coração passeou por nós. Me é recargado Thalia. Perdão, la voz ronca. Perdão, la voz ronca. O meu amor de luz e visita, mais que loucura em te sentimento. Desde o que eu hablas de uma noite, sepas o que eu sinto. Que estou enamorada e o teu amor me faz grande. Que estou enamorada e que bem, e que bem me hace amarte. Dentro de ti quer dar-me encanto espelho, para somar minha alheia que respira. Em cada espaço unir-me se ilusione junto com tu vida. Que se naufrago me quedo em tua alheia, te recuerdo, só me alimente. Que despierte do sonho profundo, só para verte. Que estou enamorada e o teu amor me faz grande. Que estou enamorada e que bem, e que bem me hace amarte. Que estou enamorada e que tu amor me faz grande. Que estou enamorada e que bem, e que bem me hace amarte. Que estou enamorada e que bem, 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 e que bem. Graças. 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 Erro.